Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sonhei que estava em Moscou dançando um bagoulo e gostei na rua do Corsτίgo Parecia ter um freio naquele vai ou não vai, parecia ter um freio naquele vai ou não vai Parecia ter um freio naquele vai ou não vai, parecia ter um freio naquele vai ou não vai Entre a coça, dança, dança agora A dança do passado não fica coçando fora Entre a coça, dança, dança agora A dança do passado não fica coçando fora